O seu imóvel para nós da ABN é muito especial. É um produto que precisa de uma atenção diferente, envolvente e uma ótima divulgação. Eu sou a Luana, faço parte do Departamento de Locação da ABN e hoje eu venho expor para vocês um pouco do nosso trabalho. Após a contratação para administrar o seu imóvel, realizamos uma sessão de fotos, buscando o melhor ângulo e perspectiva, sendo transparente com você, cliente interessado. Outro recurso inovador que realizamos é o Tour 360, que possibilita o cliente a passear dentro do imóvel tendo uma ideia de espaço. Sendo assim, aceleramos o processo de negociação e mantemos o distanciamento social nesse tempo de pandemia. Para o nosso site, portais e redes sociais, criamos vídeos, visando atrair mais e mais clientes interessados. Pois essa é uma ferramenta que faz total diferença nos fechamentos dos nossos contatos. A ABN não entrega chaves, pois as nossas visitas são todas acompanhadas, para que possamos argumentar as qualidades do seu imóvel e tirar as dúvidas dos clientes interessados. Pois assim, garantimos um atendimento personalizado e resguardamos pela segurança do seu patrimônio. Todas as visitas é informada a você, proprietário, através do e-mail com data e hora de realização. E para finalizar, enviamos mensalmente um relatório com as nossas atividades, como número de visitas em nosso site, os portais que estão sendo divulgados, atendimentos e propósitos. Esse trabalho é realizado para o Departamento de Venda e Locação. Agilidade, segurança e responsabilidade é o que buscamos para melhor te atender. Traga seu imóvel para a ABN Imóveis e invista na sua felicidade.